Não tenho tempo para lidar com ratos de rua. Amarrem eles! Ah, é assim, hein? Então vem. Treta! Maluco, pancadaria, mano. Você tá louco? Tô sozinho aqui, me ajuda. Peço! Socorro, véi. Ah não, deu ruim. Sai fora, sai fora. Pô! Fui, fui, fui! Sai fora, Jacob! Fui! Que deselegante! Eu? Você tá louco? É 20 contra 1? Aí não dá, né, véi? Claro! Vai fora! Come! Balaço! Ai! Fica bem mansa aí, relaxa! Isso! Ai, furou o bucho, furou a garganta, furou tudo! Tá vindo mais um! No céu tem Jacob! E aí, galera, beleza? Tô aqui no Assassin's Creed Sindicato lá. Que? Ô, Ubisoft... Você não aprende, né, meu? Não consigo! Porra, pelo amor... Mas olha só! Segura! A gangue tá formando, véi. Vamos tacar o terror! Ó, ó! Ui, eu só encoxando a idosa, que isso? Ó o polvo dentro do corpo, ó! Nunca vi um corpo morto! Não vi! Corpo morto! Essa foi boa! Sumiu! 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 Mano, o corpo sumiu! Tava aqui em agorinha! Cadê a tete? Não mereço isso! Sobe, galera! Sobe, galera! Isso! Vamo lá! Ó o drift! Bora, cavalinho! Acelera! Bora! Bora! Ó o cara no meio da rua! Sai daí, mulher! Nossa! Quase matei a véia, véi! Ó o drift! Ó o drift, véi! Essas carroças é loucona, mano! Segue aí, meu! Olha a outra aqui toda assada, ó! Essa loira aqui é toda bugada! Olha! Olha a gangue dos patetas! Que que é isso aqui? Opa! Vejam só! Eu cuido disso! Yeah! Faleceu! Vamo entrar matando! Opa! Vem diesel! Vem Toretto! É vala! Tem mais aqui, ó! Ó o grandão aqui, véi! Mataram o meu grandão! Ó, véi! Mataram o grandão do meu time! Mataram o meu grandão! Então segura! Segura! Fecharam no bucho! Aeee! Ó o gordão brigando! Que isso, véi! Já foi também! Fura ele! Fura ele! Vai! Vira o próximo! Segura! Bem mansa! Olha só! Ih! Relaxou! Toma! Que? Inglês com português? Mas que zoeira é essa aqui! Muita calma nessa hora! Tem mais cara aqui, véi! Olha só! Trabalho escravo! Ó que dó! Criançada trabalhando! Lugar de criança é na escola! Não é varrendo não! Obrigado, senhor! Você é o bicho é o meme! Chega aí, mano! Você também! Agora o Toretto tá na minha gangue, véi! Olha o tamanho do bicho! Mauro tem dois metros só de perna! Agora a gangue tá pesada, moleque, ó! Vixe, véi! Agora me segura! E vocês? Vão trabalhar! Sai da frente! Esfolem eles! Pega eles! Vai lá! Pega eles, mano! Pega eles! Dá um coro! Vai! Isso! Vai! Deixa bem, mano! Assim, ó! Furo bicho! Furo bicho! A gangue aqui é pesada, galera! Você tá atirando, véi! Aqui o negócio é louco! Eu tô louco! Maluco! Olha isso aqui! É a 25 de março, mano? Não! Opa! É a hora da porrada! Acabem com eles! É isso aí! Vem! É assim que eu faço, meu! O Diego é louco! Aqui, ó! Já era, galera, ó! Eita! Dá um coro nele, vai! Furo bicho! Rasca a garganta! Furo gogó! Isso! Véi, eu tô falando! A gangue aqui é pesada, mano! Os caras não tem limite! Que isso? Foi a véia cheirando o rabo do morto! Mano! Ah, esse jogo... Eu não... Eu não... Que que foi, mano? Tá lendo o quê? Nunca vi um corpo? Segura o corpo! Não mereço isso! Vai, gangue! Aniquila! Vocês são muito mole! Tem que frar o bucho! Isso! Ae! Gostei, hein! A outra ali já... Ó! Passou a peixeira! Passou a peixeira! Jogo aqui! Nossa, moleque! Que que foi isso? No céu tem pirulê! No céu tem pirulê! Aí, galera, ó! Olha a gangue em peso, moleque, ó! Maluco! Os Cliders não podem com a gente! Então, véi! Vou parar e puxo! Foi um já! Faleceu! Vem mais um! Tá passando The Warriors, mano! Cole! Maluco! Curradaria, véi! Vai! Sai pra lá! Fura ele! Não! Mano, caramba! O pilão! Que isso? Que isso? Tô sozinho, mano! Ah não, pô! Ah não! Nossa, sacanagem aí, véi! Que isso? Olha só, olha só! Eu não tô louco! Mata ele! Caramba, cara! É muito forte, véi! Aê! Relaxou! Beleza! É balaço aqui, moleque, ó! Toma! Volta isso aí, maluco! Vai mais um! Vai mais um! Relaxou! Quase morri, véi! Não vai matar, não! Treta! Mostra pra ela, Jacob! Vai, mano! Aniquila, essa insana! Vai! Seu fim! Ela não morre, galera! Vai! Ah não! Pela cabeça! Aê! Mas olha só! Ele morreu! Bem manso no buchinho! Olha só, véi! Bullying! Olha só, mano! Sai vazado! Sai vazado! Vai! Tá vazando bullying com o gordão? Mas pode isso, véi! Que que é isso aqui no meio da rua? Cê é louco! Come o grosso! Entendeu? Vou deixar o louco nesse rabo! Sente agora! Morre! Segura! Mata! Esparta! Nossa, mano! Banho é bom! Dá licença! Ih! Ele despincou! Que que é isso, hein? Cheguei! Aniquila! Vai tomar uma ducha! Prontinho! Já chego aí! Ducha também! E a carga é nossa! É isso aí, mano! Opa! Olha só! Já cheguei! Mata! 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 Furo bucho! Eu? Mais um pro banho! Esparta! Nossa! Es! Es! Morre, porra! É banho! Tchau, sujeira! Vai tomar bem no fiofó! Ó! Não! Que que foi? Não sei! Ó o jogo maluco! Tá doido? Que que é isso na cabeça dele? Ih, véio! Bugou o chapéu, mano! Pera aí! Ah! Tinha bugado o chapéu, hein! Ô, Ubisoft! Pelo amor! Ah, merda! Olha os caras roçando um no outro! Olha o roça-roça! Pera aí! Vou jogar um veneno nele aqui, ó! Isso! Olha lá! Mata no outro! Aê! Aê! Moço! Que isso? Que? Esse é o menino que dá o cu ao bicho! Já acha! E aí, menina? Já viu um corpão grandão? Que? Cala a boca! Sentiu o grosso? Então eu não se mereço isso! Fica bem manso aí! Ó o moleque batendo na bola, ó! Off, vai nessa! É o futuro Neymar! Olha aí, ó! É mentira! Vai, grandão! Segura! É vala! Segura o balaço! Eita! Que isso? Mano! Morreu todo torto! Cai igual um boneco de Olinda! Olha o bundão dele, ó! Tudo muxo! Eu vou pegar e tacar aqui, ó! Pra ele relaxar, ó! Já era, parceiro! É isso aí, galera! Eu vou nessa! Esse jogo, cara! Assassin's Creed do sindicato lá! É doido, mano! O negócio de Nossa Senhora! As gangues, mano! Quebra-pau total! É muito bom isso aqui! Eu vou nessa, galera! Falou, ó! Tchau! 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 Tchau!